Oi pessoal, hoje vamos ver batalhas de inseto, mas pessoal, é um aviso, temos cenas de lutas, então quem não gosta de cenas de lutas, não veja o vídeo. E vão ser sete batalhas. O primeiro é um escorpião. Basta matar um turma. Tá falando que ele caça até rato os caras. Caça caranguejo. Caça caranguejo baratinho. Ah, tarantula. Ele caça rato, meu Deus. Caça ratos, caranguejos. Ele sabia que caçava rato do tamanho dele. Ele só comia insetos pequenos, que nem barata e outras coisas. Caça até caranguejo. Caranguejo que tem uma carapuça mais forte. É interessante. Acho que é porque ele é venenoso, ele paralisa. Deve ser perigoso, o veneno dele paralisa. Eles tão se conhecendo, né? Tarantula tá ali, ó. Tô dando uma reboladinha e o escorpião tá tentando correr. O escorpião avistou. Avistou o inimigo. A baratinha entrou. A baratinha entrou. A barata é o alimento deles, né? É. A tarantula tá fazendo teia. Ela tá fazendo teia. É. Tá armando ali o bote. É. Pararam. Eles falaram pra comer a barata. E o escorpião só quer saber da barata. É. A barata tá reboladinha. Ó. Ó, eles querem comer a barata. Mas aí eles vão começar a brigar pela barata. E ó, tão brigando pela barata. Obrigado. Começaram. Eles nem se batem. Só ficam ameaçando. É, porque eles tão se estudando, né? Tão se estudando. Ó, a tarantula sempre tem uma patazinha no escorpião. Começou. Ó. Que isso? Ó. Ó o ferrão. Ó a presa da tarantula. Pegou o ferrão. O ferrão. O ferrão. O ferrão. O ferrão. Vamos ver agora. Você vai enfiar o ferrão. Não. O tarantula. Ó. O tarantula. Correu. Correu. Levou. Levou. Saiu mancando. Recuperou já. Começou a dançar ali. Só aquela hora. Aí o escorpião fica dando... Ela tava dando teia. Prendeu. 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 Você viu que isso ia acontecer não? Desperta ela, hein? É, eu não desperto. Ela aqui. Foi na cara dele. Agora ela não pode ver nada. Que isso? O cérebro dela não quer ir. De nada mais de um tom. E o... É, parece até aqueles fãs. Vai, pulou pra lá. Pulou pra lá pra prender ele. Que é roqueiro de luta. Que o outro pega areia e joga na cara do outro. Ela jogou teia na cara dele. Ela podia pular pra lá e enrolar ele. Eita, pegou. Fugiu da teia. Eu acho que... Ah, é? Ué, ele morreu? Não, tá vivo. Imagina se esses bichos... Ih, pegou o braço dela aqui, ó. Pegou um. Não, o... Ele pegou, pegou, ele pegou, ele pegou. Soltou, soltou. A barata morreu. Eu acho que sim. Não, ela estaria quietinha. Ou será que ela foi picada pelo escorpião e... Não, tá vivo. Por que ela não foge? Dá pra fugir. Ó, outro golpe. Vê aqui, câmera lenta. Que poeira. Não, não. Ela rebola a aranha. Ela fica assim... Olha, o sabemos. Eita ó, ta, ta tentou, taнозada. A aranha fica adunçando. Será que o escorpião pegou. Ó, ó, ó. ó, caiu, caiu, caiu. Eita. Teia não adianta para o escorpião não. O escorpião já fugiu da teia dela. Não, o rabo dele tá enrolado Que ferrão Olha, ela tá no cima Aí cai Aí ela bota assim a mão na cabeça dele A barata A barata não tá nem aí, ó Vai ver que a barata é mais forte que eu fiz dois aí Comeu, 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 comeu Pegou a baratinha Baratinha não, baratão, né? É, baratão Escorpião não tá vendo nada Eu acho que o escorpião Escorpião, ele só tá sentindo quando a aranha tá perto Aí ele só sai batendo pra ver se acerta ela Eu acho que ele não tá vendo nada Pegou Se o escorpião estiver vendo, ele tá vendo que a tarantula pegou o lanche dele Ó, parou Barata tá ali doida Ó, barata, barata, barata Escorpião tá olhando pra câmera, tá pedindo arrego Enquanto a tarantula tá só ali, ó Tá saindo de cabana Ó, escorpião pegou, pegou a barata, pegou Se isso daí fosse na natureza Com certeza eles iam sair correndo já Porque aí como eles não tem muito espaço pra correr Eles tem que tretar Eles teriam que sair correndo de meio do outro Um ia picar, a aranha ia picar o escorpião O escorpião ia picar a aranha Eles iam sair correndo Ó, a aranha fica alucinando Ele, ó Escorpião bacana Eu acho que os dois foram picados Ó, a tarantula pegou ali no rabo dele Ela segura o rabo dele Ela segura, ela gira E ela sempre tá com uma mão apontada pra ali, ó Pra não deixar ele picar Ó, ela ia picar Ah, ela levantou Ele ia picar e ela levantou Ah, agora tá tentando fugir É, não consegue Acho que o escorpião foi... Foi abatido Foi abatido Acho que a tarantula venceu, ó Ela dancia na história E a tarantula venceu por pontos, hein Ah, ela fica dançando É, tarantula venceu por pontos Porque o escorpião aguentou firme Até o último momento Agora vamos ver Cupim versus Formiga A Formiga é brava, hein Já vai lá Ó, picou, picou, picou Picou de broqué É isso, ó Virou Mordeu Eita, pegou Os dois pegaram ali, ó O Cupim Cupim mordeu ela Ela não... Ela tá imóvel O Cupim pegou ela Já era Já era pra Formiga Tão resistindo Tão resistindo Ela tá tentando fugir Mas o Cupim agarrou ali, ó É, tá se mexendo não E ela não consegue sair da boca dele Ele tá vivo Não, acho que ele tá... Ele não tá se mexendo Pra concentrar toda a força dele Na boca dele Pra ele conseguir matar a Formiga É, pode ser também Não, ele tá vivo sim Ele tá vivo Ele mudou o lugar Olha, ele tá balançando a cabeça Olha, eu falei que ele tá vivo É Ela tá girando ela Vai fazer teia agora Vai embalar ela O Cupim não queria briga, né O Cupim saia, saia Mas a Formiga foi pra cima dele É, o Cupim, ele quer madeira Ele quer comer a casa dos outros Tá rindo por quê? O Cupim quer madeira Ele quer comer formiga A Formiga quer comer o Cupim, olha lá Essas aquelas formigas bravas Comeu Comeu? Comeu inteiro, vivo Não, não foi vivo Não, não Não, morreu Morreu Tadinho do Cupim Mas na verdade Eu acho que todo mundo Prefere que a Formiga ganhe, né Porque o Cupim, ele come madeira Come a casa das pessoas Pode até derrubar uma casa, né Não, ele sozinho, ele engana Agora a gente vai ver Louva a Deus versus Não, é o Mantis É o Mantis Mantis é Louva a Deus, né Louva a Deus, né Louva a Deus versus Aranha Camelo Nunca vi na vida Nem eu Nem quero ver, né É, não Nunca vi na vida não Nunca vi em nenhum lugar Na internet Nenhum lugar E luta Kung Fu no estilo É Já começou Ó, ó Aranha Camelo já foi Ó a boca dela É o Topagaio O Louva a Deus tá deitadinho ali, ó Tá Muito feia ela Eu acho que ele tá vendo Que ela é tão feia Tá Paralisou Paralisou com a feiura Paralisou? Levou veneno? Eita Morreu Já? Não, tá vivo Ele tá esperando Ele vai dar um Ó Defendeu, hein Ela só tá aqui Não, fez o Louva a Deus Podia ali, ó Pra morder ela Já era Ele luta com o Guifu Estilo Louva a Deus Ali, ó Ele sabe das técnicas, né É Tá esperando alguma coisa Na verdade, o Louva a Deus Louva a Deus Ele nunca lutou com o Guifu na vida Ele só sabe Por algum motivo É Ó, pegou Ele pegou Ele pegou A pata dele Ele tentou morder Ele tentou morder Só que não dá Olha, ele pegou Olha, é forte A pata dele Ele tem serras Isso Olha, ele tá tentando Morder a boca dela Pra arrancar É Eu acho que ele não vai conseguir Fazer isso, não É muito askado Vai que ela morder Acho que Aí O Louva a Deus vai ganhar O Louva a Deus vai ganhar Eu também acho que o Louva a Deus vai ganhar Tá na boquinha do Louva a Deus Tá Tá lambendo os peixes Já sabe que a presa É deliciosa Presa é deliciosa Bem burrinha, né Ela quer cavar Que ela quer fugir Ela sabe que O Louva a Deus é bravo Ah, então Eu já ouvi falar assim Dessa aranha Que fica na terra É que ela fica assim Embaixo da terra Assim, tudo assim Eu acho que é Então já vi Pegou, pegou, pegou Fechou, fechou a boca não Pegou, vai enfiar na areia Ali não era a casinha dela Que ela tava cavando ali Ele vai enfiar ela na casa dela agora Não, morreu Não, morreu Não, morreu Não, morreu Pegou, pegou, pegou Paralizou ela Ih, ele tá fazendo exercício com ela Vai pegar ele Ela tá fazendo exercício Fica mais marombado ainda o braço dele O braço dele já é marombado Nossa Ele tá comendo ela Tá comendo Tá comendo Tá comendo mesmo Tá comendo Ele tá comendo areia Ele comeu a pedra Comeu a pedra Ele comeu a pedra Não, ele é o predador Ele tem quatro bocas Ele é o... não É o verdadeiro predador Ih, o que aconteceu com ele? Morreu? Morreu Morreu Ele é o alien E a areia predador Será que ela ficou ele? Acho que ela ficou Não vê nem na ilha Ela pica por onde? Ela pica pela boca? Pica pela boca Então, já era Ó Tá vivo Só de chegar perto Ele já dá um... Chega pra lá nela Tá vivo Só tá cansado Não aguenta mais batalhar com ela Ele só olha pra ela Ela sai correndo de medo E começou um fight de novo Ele não... Tô quase nem ela Que tá comendo alguma coisa Ele tá comendo pedra A boca dele Ele não tem olho, né? Não tem pupila Olha aqui o olho dele Olho de inseto, grande Ó O braço marombado dele Cheio de... Cheio de espinhas Agora é o momento da verdade Quem que vai ganhar? Ah, ó lá Não, louva Deus Já era Ela comeu Ele comeu? Não Tá vivo? Tá vivo A aranha ganhou, hein? Agora que eu vi Pensei que ele era o olho dela Mas é a bocona dela É o lanchinho dela É, dessa vez a aranha ganhou de novo A aranha sempre ganhou de tudo De tudo Agora vamos ver Formigas versus abelhas Mas o que que tá fazendo aqui essa minhoquinha? Ah, minhoquinha O que que ela tá aí? Ah não, acho que só tá mostrando os bichos Abelha Um monte de abelha versus um monte de formiga Aí deve ser só uma batalhozinha Ó Ó, tentou, tentou Desviou O gafanhoto desviou O gafanhoto é grilo isso daí É um gafanhoto Nossa, essas formigas são bravas, hein? É a formiga carnívoro, eu acho Ó, e a abelha Se a abelha pica, ela morre, né? Então, acho que a formiga vai ganhar A abelha pica Morreu Morreu a abelha Tomou uma, tomou uma Ferrou na abelha, já morreu Morreu Ó, não, não Ainda tá ali Ó, o gafanhoto É gafanhoto, formiga Um monte de bicho, um monte de bicho Ó, as flumigas É só flumigas E se você só vê uma dessas aí É lombriga Não, é o quê? Uma minhoca grandona? Ou é uma cobra cega, não sei É cobra, é cobra, é cobra assim Minhoca não é assim, não Minhoca, ela fica com... Pra animal, hein, de barulha É Ela derrubou todo mundo A minhoca, quando ela anda, ela fica assim, ó Isso daí é cobra Tem escama lá Só dá golpe de luta livre, né? É Mãe? Chega, vai chegar a outra Meu Deus A bolinha, a bolinha Agora a bolinha é mortal Ela gira, gira, gira Até a outra ficar tão Ó, o gafanhoto A minhoca, chega pra desestabilizar tudo Atrapalha tudo Eita, rir, pica com a outra Será que ele vai ganhar ou não? Não, o gafanhoto ficou bravo, olha lá Não, agora ele ativou o instinto em batalha, né? A gente tava pensando que era tudo brincadeira Agora viu que o negócio tá sério Já chegou o chute andando voadora, ó Tantou a formiga A cobra tá ali, ó, junto com a formiga São amiguinhas, olha É A formiga que tava lá com a cobra agora tá atacando a abelha Ali, ó As duas se uniram A gente querem pegar a abelha Não deu Meu Deus, que abelha é desse tamanho aí Essa abelha é o que? Abelha é desse tamanhinho aqui É, deve ser abelha africana Abelha desse tamanho aqui Vim na minha direção Gafanhoto já era, hein? Foi nocauteado Ó, gafanhoto Gafanhoto tá tentando levantar A abelha foi nocauteada, hein? Virou uma atração a cobra Todo mundo quer ver É Tá, agora tá todo mundo com outro gafanhoto Que isso? Ah, abelha pode aproveitar e pode fugir, né? Foi, fuja abelha, fuja Dois contra um também não vale, né? Duas formigas contra uma abelha É, deve ser duas abelhas contra duas formigas Não, contra uma formiga Uma dessas aí já perde estrago Olha lá, uma já nocauteou Lavadeus, lavadeus morreu Lavadeus não, gafanhoto Não sei se isso é gafanhoto E lá foi pra cima da cobra, hein? E eu também nem sei se isso é cobra Só sei que não é minhoca Esse bicho não é minhoca É uma cobra cega, também não sei o que é, não É, não, não é nada É só um bicho que anima o campo de batalha Que desestabiliza todo mundo Vai todo mundo cair Aí que foi ela que fez o gafanhoto Ficar de cabeça pra baixo Aí ele foi lá e salvou Salvou, né? Salvou, salvou Salvou, gafanhoto Uma cobra até com papelzinho Salvou a abelha, até As formigas ganharam Mas a abelha perdeu o ferrão ali Você viu no final? Ela perdeu o ferrão, ela morreu Agora a gente vai ver crocodilo bebê versus louva-deus Vai fazer um cenário aí pro crocodilo, né? Areia, água, que ele gosta E vai botar um bicho Uma luta meio que improvável, né? Uma luta meio que... Uma luta sem nexo Porque o crocodilo vai ganhar o louva-deus, né? Peixinho, peixinho, peixinho Peixinho, quer comer não É muito estranho Os peixes, o alimento Que você bota, tipo Uma aranha Você bota uma baratinha pra aranha comer A barata vai em direção à aranha E fica se esfregando na aranha Só tão andando O louva-deus tá com os olhos de carona É, são amigos É, o louva-deus vira amigo de todo mundo, né? Que é maior que ele É, ela entra na boca Entra na boca Sobe em cima Crocodilo quase não tem dente Fica bebendo Ela entra na boca Bota o dedo ali na boca É, viraram amigos Não lutaram Ou será que o jacaré vai esperar Só ele entrar dentro da boca Pra fechar a boca Não, é que eles ainda são bebês E como eles são bebês Eles são amigos Ou será que vai ter alguma treta aí? A cara do louva-deus Olha o crocodilo É, condicionado O louva-deus tá nem um pouco preocupado É, condicionado Zero a zero Agora vamos ver Aranha versus uma lacraia Que é a mais perigosa do mundo Lacraia mais perigosa Essa lacraia aí É comum, né? Eu já vi Já matei várias lacraias dessas aí Essa daí, Cascuda? Cascuda da Arca de Noé Cascuda com a cara vermelha assim? É, mais ou menos essa Não, sem ser Essa não é Acho que aparece lá embaixo não Essa aí tem diferença? Essa é muito venenosa Será? Essa é venenosa E ela nunca é pequena Ela sempre é grande E olha lá Lagartixa Não faz nada Tá cheirando Tá cheirando só Não, isso é larga Não, é um lagartixa Lagartixa Não faz nada Pra quietinho Porque ele sabe que Deixa aí nos comentários O que vocês falam Larga, tixa ou lagartixa E ela, meu Deus Foi com fight ali A tarântula Ela é muito inteligente É a mesma tarântula Da primeira batalha A tarântula vence muitas batalhas Pode ver que ela já tá Se preparando ali Lá, ela pula Dibra o oponente Deixa ele ali, ó Deixa ele ali Sai de perto Sai de perto Pisa na lacraia A lacraia tenta escalar Mas a lacraia Se quisesse A gente já teria Ferroado a tarântula É Já não ferroou Porque o ferro da lacraia É na cabeça Pode ver que a tarântula Sabe, olha lá, viu Pisou na cabeça da lacraia A tarântula vai ser Vai ir O lagarto ali Tá tá noido Olha, voa Não, se eu fosse o lagarto Eu ia ficar ali no teto Porque tem uma tampa Ele ia ficar na tampa Ele quer pular Ele quer ir embora O rabão dele Alguém salva esse bicho aí Por que que ele tá aí Não tem necessidade não Ela vai achar uma garra aí Pé doido Vai ser bom E eu acho que a tarântula Recebeu um veneno da... Ela sempre recebe veneno Ela não marca o veneno não Ela deve ser imune a todos os venenos Por isso que ela é mais A que ganha todas as batalhas É, porque ela tem veneno dentro dela Acho que é por isso Olha, tem muito pelo Ah, também, ó Tão entrando esse tanto de pelo No chão É da tarântula O pelo atinge o lagarto Esse espelho aí Ela fica soltando pelo Porque ele é venenoso E arra de muito O lagarto Eu acho que tá alucinado Olha pelo pelo E eu acho que não vai ter Nenhum ganhador aqui não, hein Ninguém quer saber de lutar Todo mundo quer ir embora Todo mundo quer ir embora Aí tá dando preguiça Ó, ó, ó A lacraia tá... Tá dando uns botes ali Começou a dar um botes ali A tarântula já tá assim, ó Já não tá mais relaxada assim Tá assim Cala lá, bote, bote, bote Ó, mordeu a pata Não, a tarântula Ela jogou pra longe E pegou Gira, gira, gira Gira, gira, gira Se a tarântula não ganhar Eu acho que esse foi o golpe fatal da tarântula, hein É, acho que Foi, foi, foi da tarântula Não foi da lacraia, ó Mordeu, morreu Já era lacraia Já era lacraia Olha lá Ela mordeu a tarântula Eita Tiraram o lagarto Finalmente Não, voltou Não, todo mundo quer ir embora Ninguém quer votar, não Vamos ver quem é o lagartula Vamos pro golpe fatal Golpe final Quem será que vai ganhar? Acho que é a tarântula A tarântula sempre ganha todos É, essa tarântula aí É Ganhou 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 Não, ainda tá se mexendo Porque aqui a patinha dela aqui Segurando ela É Então se rendeu Foi nocauteado Foi só nocauteado Desgurou o bombardeio Bota, bota Agora aranha camelo novamente Versus um besouro bombardeio Eu nunca vi esse besouro Nunca viu? Nunca vi O que que ele faz? É... Ele espirra ácido Se ele bombardeia Bombardeia É, ele joga bombardeio mesmo Joga uma bolota que explode Onde é que ele existe? Existe aqui não, né? Não sei, eu não sei Não, a perda de casa não existe não Ele voa também Aí ela tá tentando se esconder Como sempre, né? Como sempre ela Que é vazio Ó, ó Não conseguiu Ela não consegue Eu acho que se ele espirrar Bem na cara dela Já era Acho que ele tá esperando No momento certo Ou não Foi pego A aranha camelo Difírito da tarântula A tarântula Ela até dá um tempo de vida Pra presa Deixa a presa em par De escapar E só ataca Se a presa ataca ela A camelo não A camela é braba É, a camela é braba Não dá nem um segundo de vida Eu acho que só quando ele perceber Que ela é um inimigo Que ele vai Olha lá, soltou Ah, soltou, soltou Ah, ele errou Ele errou Ele errou Ó, ela fica assim Nem esperando Ela fica assim Aí depois abre a boca Será que ela não levou ácido A na cara? Que ela parece que tá alucinando O besouro é rápido, né? Ele é rapidão, ó Ele é rapidão E foi pegando Ela já era Pegou em cheio É só um besourinho Contra uma aranha Tanque aí Feito de veneno Que espirra coisa É, então Olha lá, olha lá Os olhinhos dela Os olhinhos dela Será que você quer ver? Eu acho que eles seguem Eu não sei Mas ela Venceu Fiquei curioso pra saber O que esse besouro bombardeio é Agora não tem Mas já sentiu Tração aqui Você vai limitar Se levar, né? É Podem ser encontrados Em todo mundo Melas na Antártida Imagina Besouro bombardeio De velo Na Antártida Então pessoal Vamos ficando por aqui Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixa o comentário aí embaixo E até o próximo vídeo Tchau Tchau